Fogo nessa baga pra te esquecer Fodendo essa bitch pensando em você Meu coração bate por você Só escuto só a voz não posso te ver Fogo nessa baga pra te esquecer Fodendo essa bitch pensando em você Meu coração bate por você Lembra da gente na cama Sua boca colada na minha Sua pele então que eu te macio Eu te chamo de mamacita Eu sei do que ela precisa Preparei uma dose de Jack Fumo um pouco desse beck Passa essa noite comigo Às vezes me sinto sozinho Tis um naná de fudido Ela sabe do que eu preciso Pode essa noite comigo Sem compromisso eu só quero transar Sem sentimento pra não se apegar Falso os amores vão te machucar Se você não aprende a vida vai ensinar Vida é tão bela pra você chorar Lembranças na mente vão te assombrar Viva o presente e foda Se o passado distraia sua mente Se não vai pirar Mantendo seu corpo suado Ela gosta do jeito que eu faço Mantendo seu corpo suado Ela gosta do jeito que eu faço Fogo nessa baga pra te esquecer Fodendo essa bitch pensando em você Meu coração bate por você Só escuto sua voz não posso te ver Fogo nessa baga pra te esquecer Fodendo essa bitch pensando em você Meu coração bate por você Só escuto sua voz não posso te ver Muita calma amor deixa eu te falar Deixa eu te dizer Se quiser foder pode me negar Se vive de caô Manda se foder vou te bloquear Cê tá com saudade eu tô com o batante Ela quer gozar na boca de lã Que ela quer foder no capo da nave Fogo nessa baga pra te esquecer Fodendo essa bitch pensando em você Meu coração bate por você Só escuto sua voz não posso te ver Fogo nessa baga pra te esquecer Fodendo essa bitch pensando em você Meu coração bate por você Só escuto sua voz não posso te ver Fogo nessa baga pra te esquecer Fodendo essa bitch pensando em você Meu coração bate por você Só escuto sua voz não posso te ver Só escuto sua voz não posso te ver Tchau, tchau.